Quando uma mulher faz um aborto inseguro e procura o hospital porque teve complicações, ela pode ser denunciada pelo médico, pelo enfermeiro ou profissional de saúde? Não, não pode porque essa informação se trata de sigilo médico e quebrar isso é ilegal. Tá lá previsto tanto no Código Penal quanto no Código de Ética da Profissão. Quando esse médico atende uma mulher que provocou um aborto, a única coisa que ele deve fazer e pode é prestar socorro. A confiança faz parte da prestação de serviço e é um direito humano. A mulher também não pode ser forçada a confessar o aborto. E mesmo que sejam intimados pela justiça, os profissionais de saúde são proibidos de expor o prontuário ou documentos que possam incriminar a paciente. Justamente por ser ilegal, qualquer prova que venha dessa quebra de confidencialidade pode ser anulada. A defensoria pública é um órgão que dá apoio jurídico para quem não tem condições de pagar os custos da defesa e do processo. E o profissional que viola o segredo médico pode ser processado pelo Conselho de Ética da Profissão e pelo Direito Penal. Vem saber mais lá no nosso vídeo no próximo vídeo.